Olá, meus queridos amigos, amigas, vocês amantes da natureza, fica feliz em ver os animais, o bioma ao qual eu vivo, meu habitat é a Katiga. Como vocês estão vendo aí atrás, estamos no período de estiagem, a Katiga está seca, mas é incrível a transformação desse bioma quando bate chuva no chão. Mas o objetivo do vídeo de hoje é para mostrar para vocês o pedal que eu fiz, o pedal ecológico, e a gente pedalando, aí parei numa área aberta, me deparei com uma cena incrível, fantástica, um casal de Caracará, ali próximo ele parece um pedaço de coelho, foi de preada, não sei, aí ele fez aquela característica deles que é gritar e jogar a cabeça para trás, ele jogou a cabeça para trás, em seguida o macho velho e cruzou, fez de tudo para que a família aumente em breve. Aquele ato, aquele primeiro ato para a família crescer, aconteceu enquanto eu estava filmando. Então eu quero ter a alegria de compartilhar para vocês. Se vocês gostarem, se vocês de fato amam a natureza, assistem até o final, aí deixem o seu legalzinho, comente, compartilhem, se inscrevam no canal, fico muito grato por isso. Vamos lá ao vídeo. 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 E aí, se vocês gostaram? Diga o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fico feliz em poder registrar alguns atos aqui na Caratiga, às vezes também fora, quando eu viajo, mas desta vez foi na Caratiga. Muito obrigado por ter assistida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal, de indicar, compartilhar, comentar, deixar um legalzinho também. Grande abraço a todos.